Onde estão as pessoas que oram? David Winkson Eu não quero fazer parte disso Eu não quero ser pego nessa fossa de iniquidade Eu não quero meus olhos poluídos Eu não quero fazer parte disso Eu não me importo se não oram, eu vou orar Eu não me importo se não leem a Bíblia, eu vou ler a minha Bíblia Eu não tenho nada com isso Vou clamar com todo o meu coração dia e noite Estou começando a assumir o ministério de conferências e eu disse Oh Deus, eu estou velho demais para me importar com o que as pessoas pensam Meu Deus, estamos perdendo uma geração inteira Estamos perdendo nossas crianças, até mesmo nessa igreja Temos pessoas que sentam na igreja e não são tocadas porque estão sujas E pregadores por toda a nação, temos um amigo no ministério que foi para a Alemanha E o superintendente do movimento pentecostal disse Não mencione sobre pornografia Pois quase todos os pregadores nesse encontro vai para a cama toda noite com portografia E eu clamo, Deus, onde estão as pessoas que oram e eu digo Deus, custe o que custar Custe o que custar Mantenha-me de joelhos 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 Mantenha-me de joelhos